Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho agora, a gente já analisou os ventos, já analisou a questão da umidade atmosférica, da temperatura atmosférica, e vamos falar um pouquinho agora sobre a ocorrência das chuvas, ou os tipos de chuvas que nós encontramos. São basicamente três tipos de chuva. O primeiro tipo de chuva é aquela chuva que, quando faz muito calor, sol irradiando bastante, água evaporando bastante, o ar fica carregado de umidade atmosférica, é aquele céu que fica cinzentão e daqui a pouco chove. É aquela chuva que a gente chama de chuva de verão, aquela chuva que depois de dois, três, quatro dias de muito calor, o céu fica carregado de nuvens, fica super cinza, daqui a pouco cai, tem um temporal, é uma chuva muito intensa e muito rápida, decorrente de um calor muito forte, de uma evaporação muito forte, que carrega o ar de umidade, quando esse ar atinge o ponto de saturação, essa umidade condensa formas de nuvens que, quando muito carregadas, vão despecar sobre a forma de uma chuva muito rápida. Esse tipo de chuva a gente chama de chuva convectiva, que é a típica chuva de verão, ou aquela chuva que ocorre com muita frequência em alguns estados da região norte do Brasil, que são lugares muito quentes, próximos ao Equador. O pessoal até se programa, eu lembro que tive alunos falando assim, tem sempre a hora da chuva no final do dia, porque lugares muito quentes, lugares que tem uma floresta muito densa, você tem uma evapotranspiração durante o dia com aquele calor, o céu fica carregado e no final do dia cai aquela chuva que descarrega aquilo ali, ok? Então a chuva convectiva é resultado de muito calor, que provoca muita evaporação e de repente vem a chuva rápida que esvazia a umidade atmosférica causada pela evaporação constante. Além do tipo de chuva convectiva, a gente tem um outro tipo de chuva, que é, vou apagar esse, a gente tem um outro tipo de chuva, que é aquele que se forma quando? Imagina que você tem, sobre o continente, uma massa de ar quente formada, vem do oceano uma massa de ar frio. Essa massa de ar quente, geralmente em áreas próximas ao litoral, ela é carregada de umidade. Umidade é vapor d'água. Quando essas duas massas se encontram de frente, o que vai acontecer? O ar frio vai provocar a condensação do vapor d'água, que deve estar provavelmente na massa quente. Quando esse vapor se condensa, ele deixa de ser vapor e passa a ser gota d'água. Conforme o tamanho dessas massas e a quantidade de vapor d'água que elas tiverem, se essa quantidade for muito grande, a atmosfera fica rapidamente carregada e ocorrem as chuvas. Essas chuvas são chuvas que demoram mais, 2, 3 dias, são aquelas chuvas que não param. Elas vão depender, o tempo de duração delas vai depender do tamanho dessas massas. Enquanto houver essa frente de transição, quer dizer, enquanto houver o encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio e houver umidade atmosférica, vai estar chovendo. Isso aqui a gente chama, a massa de ar quente encontrando com a massa de ar frio, a gente chama de frente de transição. A massa de ar quente com a massa de ar frio, é uma frente de transição. E esse tipo de chuva a gente vai chamar, justamente porque um encontra a outra de frente, a gente vai chamar de chuva frontal. Ok? Agora, vamos ao terceiro tipo de chuva que a gente precisa saber. Imagine você aqui, calor, evaporação, forma-se uma massa de ar úmida junto ao oceano, essa massa de ar úmido se desloca junto ao continente, encontra uma barreira montanhosa. Ao encontrar essa barreira montanhosa, a tendência é que essa massa suba. Ao subir, ao atingir maiores altitudes, a temperatura diminui. Ao diminuir a temperatura, esse vapor que vem do oceano, ele se condensa e forma nuvens. Ok? Vapor é água em estado gasoso, precisa estar em temperatura elevada. Ao encontrar barreira montanhosa e se elevar, a temperatura cai, a temperatura não sustenta mais a água ficar em estado de vapor, a água se condensa, virando gotículas de água que vão formar as nuvens. Não esqueçam, nuvens são formadas por gotículas de água. Essas nuvens carregadas vão provocar a chuva de um lado dessa encosta. A gente vai ter de um lado uma vertente úmida, onde provavelmente a gente vai ter o desenvolvimento de uma vegetação mais densa, e quando essa massa de ar passar para o outro lado, ela já está seca. Estando seca, a gente tende a ter na outra vertente, na outra encosta do relevo, uma área de vegetação mais rasteira, menos densa, já que a umidade aqui é menor. O nome desse tipo de chuva é chuva de relevo ou chuva orografica. Ok?